Inteligência emocional é a capacidade de mandar uma pessoa para aquele lugar de forma que ela fique entusiasmada com a viagem. Li essa frase ontem e falei, não posso deixar de falar sobre isso, porque fala do termo que foi bastante falado há um tempo atrás, da inteligência emocional, e mais ou menos o significado do nosso dia a dia, que é conseguir estar bem, conseguir se colocar, se posicionar de uma forma serena, independente do que está acontecendo à nossa volta. Será que é esse o nosso objetivo e como é que a gente chega lá? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Por quê? Esse canal é sobre psicologia, sobre comportamento, sobre nossos sentimentos, e eu vou falar a diferença de sentimento e emoção, fica aqui. E para falar também de terapia, de apontar para vocês, de mostrar temas que vocês podem contar com o psicólogo, que você pode levar numa psicoterapia para trabalhar situações que podem estar sendo complicadas para você, sozinho não está dando conta, então eu apresento o psicólogo para trabalhar contigo essas situações. Eu mesma não atendo, mas eu apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui, e pelo WhatsApp até melhor, para você pegar as informações de horários, valores, essa parte prática toda. Vamos falar então, imagina você conseguindo se livrar de uma pessoa que só traz problema, que não está trazendo nada de bom para a tua vida. Você consegue se livrar dessa pessoa sem se desgastar emocionalmente, sem permitir que ela te abale, sem permitir que isso contamine o seu dia, contamine as coisas que você está fazendo, as suas atividades, e ainda por cima, fazendo com que ela entenda que o lugar dela não é do teu lado, não. Que ali está sobrando, que não vai acrescentar em nada, nem para ela, nem para você. Quantas vezes a gente não quer, ou tirar de vez a pessoa, ou tirar daquele momento, daquela situação, falar não, espera lá, chega, não estamos evoluindo, não vamos chegar em lugar nenhum, não vai sair nada de bom dessa história aqui. E você não consegue dar um chega, dar um basta, você não consegue colocar para aquela pessoa como você quer que a relação seja. Então imagina conseguir isso. E inteligência emocional é um termo que foi bastante falado há um tempo atrás, e eu acho que tem muito a ver sim com essa capacidade de conseguir se colocar de uma forma elegante para as pessoas, que a elegância tem a ver com isso. Você conseguir falar o que você pensa, o que você quer, a tua verdade, sem magoar outra pessoa, sem você se desestabilizar, sem passar o dia maluca da vida com a história toda. E a inteligência emocional foi moda há um tempo atrás, por conta de um psicólogo, Daniel Gollivan, que escreveu um livro com esse título. E não é um termo oficial, digamos assim, da psicologia, mas ficou bastante conhecido, né, e principalmente, bastante conhecido, e cada um meio que entende como quer, né. E empresas começaram a dar muita importância para a inteligência emocional por conta de... acharam, consideraram, que era uma forma de garantir a produtividade, né. Não, nossos funcionários têm que ter inteligência emocional, ou seja, eles têm que usar o conhecimento deles, que eles têm para a função, o conhecimento que eles adquiriram, ao se preparar para essa atividade que vão exercer aqui na empresa, sem deixar contaminar com o seu emocional, né. Não deixar que a falta de estrutura psicológica da pessoa não permita o desempenho. Isso faz lembrar de uma frase, não lembro agora da pessoa, mas eu já vi várias pessoas citando essa frase, então é daquelas que a gente meio que nem sabe o autor, que é falando em empresa, né, falando em trabalho, que as pessoas entram nos empregos, entram nas empresas pelo currículo e saem pelo comportamento. Se você observar o quanto que isso é comum, a pessoa entra pela capacidade que ela demonstra que ela tem, tudo que ela aprendeu, o que ela sabe, o que ela é capaz de colocar em prática na empresa. E acaba saindo porque não se dá bem com o cliente, não consegue se resolver com o colega do lado, não consegue falar com o chefe, não consegue se expressar, não consegue colocar em prática aquilo que teoricamente sabe que aprendeu. Então, as empresas ficaram, assim, muito interessadas na inteligência emocional, mas eu acho que vai bastante além disso, dessa parte mais, como é que a gente fala? Essa parte mais objetiva, para não falar uma palavra mais feia, das empresas se interessarem, para que os funcionários tenham um equilíbrio emocional, mas o que ele está querendo não é o bem-estar do funcionário, ele está querendo a produtividade da empresa, ok. É a função da empresa é ser produtiva, mas enfim, vamos lá. Nesse livro Inteligência Emocional, o autor fala da importância das pessoas conseguirem identificar seus sentimentos e suas emoções, conseguir saber o que é, o que está acontecendo comigo. Porque aí, a hora que você identifica qual é a sua emoção, qual é o seu sentimento, que horas que ela veio, por que ela veio, aí a pessoa vai ter um material melhor para lidar com esse sentimento, de uma forma que a emoção não saia de uma forma descontrolada e a pessoa não acabe fazendo coisas que não quer, que não dá bom resultado, que acaba dando a perder o objetivo final dela, o que ela realmente queria. E assim, a emoção não abale o comportamento expresso, não abale o que ela fala, não abale tanto o que ela faz, ela consiga controlar essa emoção de forma que ela tenha as ações dela mais dentro do que ela se planejou, do que ela gostaria, de qual é a meta final dela. E aí, eu acho que é importante a gente entender, já que se fala de emoções e sentimentos, é importante a gente entender um pouquinho a diferença de emoção e sentimento, porque não é a mesma coisa. Emoção é uma reação imediata a um estímulo, é alguma coisa que mexe com você e não envolve pensamento. Isso é emoção. Sentimento já tem um alto grau de... já tem um componente cognitivo muito forte, ou seja, seu pensamento, ele está ali atuando, a sua percepção, a sua avaliação do que está acontecendo. Então, emoção é reação e sentimento é construção. Emoção você não controla, ela vem, ela acontece. O sentimento você vai construindo ao longo da vida, você vai reagindo, você vai percebendo as coisas conforme a vida que você teve, as coisas que você foi absorvendo, as crenças que você foi absorvendo. E essa definição eu tirei do site, esse paragrafinho, tirei do site da Universidade Federal da Paraíba, e eu coloco o link aqui embaixo, Núcleo de Educação Emocional. É o nome do site. Bem interessante. Então, sendo assim, a gente percebe que a gente tem pouco controle consciente sobre as nossas emoções, né? Mas que pelo menos numa situação que a emoção venha de uma forma muito explosiva, muito emergente. Mas os nossos sentimentos, eles podem ser trabalhados. Se a gente tiver tempo, se a gente tiver empenho, tempo sim, colocar tempo nisso, colocar empenho, a gente pode trabalhar os nossos sentimentos, que não deixa de ser o que é feito numa terapia. Entender os seus sentimentos, entender o que acontece, saber de onde vêm as suas emoções, sabe? De onde vêm os seus sentimentos, como os seus sentimentos estão sendo expressos. Isso te ajuda muito, né? E entra aí o conhecimento da sua história de vida. E conhecer a sua história de vida não é só enumerar os eventos, o que foi acontecendo. Ah, estudei em tal escola, fui criada por tal pessoa, mudei de tal casa. Não só isso, mas saber o significado de cada uma dessas situações na tua vida. Como aquilo te impactou? Qual foi a sua percepção com relação a cada uma dessas coisas? Porque duas pessoas podem viver a mesma situação e para uma foi maravilhosa e para a outra foi horrível. Por exemplo, uma pessoa que foi proibida de brincar na rua na infância dela. Não podia sair na rua, não podia brincar com os amigos, era proibida. Os pais proibiam de brincar. Duas pessoas que viveram essa mesma situação podem ter percepções totalmente diferentes, podem ter sequelas e consequências dessa história, dessa parte da história da vida dela, que às vezes vai pelo resto da vida toda, vai uma carga junto com tudo isso. E pode ser diferente conforme a percepção que a pessoa teve dessa situação. Se uma pessoa percebeu isso como proteção, se ela entendeu, se foi dito de uma forma, ou independente às vezes da forma que foi dito, se ela percebeu, tem a parte dela, tem como o ambiente, coloca, e tem como a pessoa percebe. Se ela percebeu isso como proteção, é bem diferente do que uma outra pessoa que viveu a mesma situação e percebeu isso como uma inibição dos direitos dela. Ela foi proibida de exercer a liberdade dela, o direito dela de brincar, de estar na rua, de ter os amigos, enfim. Então você percebe que vai ter sequelas diferentes, vai ter uma sequência emocional de vida diferente, conforme a percepção que a pessoa teve dessa mesma situação. E de toda forma, tendo essa meta em foco, que é o seu bem-estar emocional, pra você conseguir ter a tal da inteligência emocional. Que pra mim, a tal da inteligência emocional se resume muito bem no bem-estar emocional, no equilíbrio, no autoconhecimento, no você saber como é que você funciona, de você entender as suas reações e conseguir, de alguma forma, monitorar, controlar, modificar, conforme você percebe que vai ser bom pra você. E aí que eu falo, isso entra a terapia. A terapia faz esse trabalho de você se conhecer e de você identificar o que está te atrapalhando emocionalmente, identificar suas angústias, suas ansiedades, momentos depressivos ou uma depressão clínica, entender suas fobias, entender isso e trabalhar isso. A inteligência emocional é consequência óbvia desse trabalho do seu bem-estar emocional. Então, eu não vejo inteligência emocional como um pedacinho, uma parcela, um cantinho aqui da vida da pessoa. Eu acho que é a vida da pessoa, a vida psicológica da pessoa, a vida sentimental, emocional como um todo. Se a pessoa se considera, se percebe muito bem equilibrada, mas, de repente, aconteceu uma situação, um evento, um fim de relacionamento, uma demissão, uma perda de uma pessoa, ou alguém que se desentendeu com ela, que brigou, que falou de saforos que ela não entendeu. Enfim, acontece alguma coisa na vida dela que desestabiliza? Não tem como a pessoa falar ah, não, mas eu tenho inteligência emocional. Vai ter inteligência emocional se ela conseguir trabalhar esse conteúdo, se ela conseguir se entender com essa situação toda e falar por que eu estou reagindo dessa forma diante dessa situação. o que isso significou para mim e como eu posso entender melhor e reagir melhor diante disso tudo que está acontecendo. Aí sim, aí que eu falo. Aí é a terapia. E aí eu acho que só por esse fechamento já valeu o seu like, que é o que a gente pede, que é a forma de você falar gosto desse canal, eu quero que ele continue. Obrigada por me ouvir. Aqui na caixa de informação tem o link para o site, tem o link para o e-book que você assina. Eu não falo isso em todos os vídeos para não ficar muito repetitivo. Então, entra aqui embaixo. Tem a descrição do roteiro que eu fiz para esse para esse vídeo. Enfim, obrigada por me assistir. Tchau.